Não tinha aparência Nenhuma beleza Agradou os olhos de quem o viu Era desprezado O mais rejeitado entre os homens Foi assim que ele surgiu Mas não foi desse jeito que João viu Quando arrebatado ao céu subiu Ele estava sobre um cavalo branco Seus olhos eram como chamas de fogo Com vários diatemas em sua cabeça Tem um nome escrito que ninguém conhece Senão ele mesmo Ele está vestido com manto salpicado De sangue seguido pelo exército do céu Montados no cavalo com vestiduras brancas Sim, João arrebatado Viu sair da sua boca uma espada aguda E na sua força está escrito assim Rei dos reis e Senhor dos senhores Cristo, vitorioso Cristo Adorado Cristo O Cordeiro vivo está agora Transformado Num corpo de glória Glória, 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 glória Ele é o tudo poderoso Rei da glória Seus olhos eram como chamas de fogo Com vários diatemas em sua cabeça Tem um nome escrito que ninguém conhece Senão ele mesmo Ele está vestido com manto salpicado De sangue seguido pelo exército do céu Montados no cavalo com vestiduras brancas Sim, João arrebatado Viu sair da sua boca uma espada aguda E na sua força está escrito assim Rei dos reis e Senhor dos senhores Cristo, vitorioso Cristo Adorado Cristo O Cordeiro vivo está agora Transformado Num corpo de glória Glória, glória, glória Ele é o tudo poderoso Rei da glória Aleluia, aleluia Glorioso Cristo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Adorado Cristo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glorioso, adorado Tu és o meu Cristo Aleluia Aleluia, 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 aleluia, aleluia Ele é o Todo-Poderoso Rei da Glória